Ontem foi o prazo final para todos os candidatos tornarem pública a primeira prestação de contas de campanha em cumprimento à determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Muitos eleitores preferem escolher seu candidato após ouvir as propostas que serão colocadas durante o horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. Ontem, em uma reunião no Fórum de Januária, todo o processo ficou definido. A reunião contou com representantes de partidos e emissoras de rádio e televisão de Januária e Itacarambi. Todas as decisões foram acompanhadas pela juiz eleitoral Sônia Maria Fernandes Marques e a promotora Daniela Yokoyama. A pauta do encontro foi conduzida pela chefe do cartório eleitoral, Vivian Nunes, que falou dos critérios na distribuição do horário eleitoral. O critério para determinar o tempo que eles vão ter na televisão e no rádio, são dois critérios distintos. São 30 minutos diários, tanto para o rádio quanto para a televisão. E um terço desse tempo, que é 10 minutos, ele é dividido igualitariamente. É dividido igualmente, por exemplo, aqui entre as seis coligações para prefeito. E os outros dois terços, os 20 minutos, ele depende da representação do partido no Congresso Nacional. O horário eleitoral no rádio e na TV terá duração de 30 minutos e já tem data para início. O período de veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, ele inicia no dia 21 de agosto e vai até o dia 4 de outubro. Sendo que as segundas, quartas e sextas-feiras é a propaganda para o prefeito e terça, quinta e sábado é a propaganda para o vereador. Hoje também nós realizamos um sorteio para quem vai começar, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto lugar, de quem vai começar a propaganda eleitoral. Aí nos dias seguintes haverá um revezamento, quem foi o último do primeiro dia passa a ser o primeiro e assim sucessivamente vai havendo um revezamento.